Meus amigos pra vocês Olha aqui rapaz, pode namorar minha filha, mas só que tem que ir desse jeito É da porta pra dentro e não da porta pra fora É da porta pra dentro e não da porta pra fora E um dia que eu cheguei, o velho tinha saído Então eu levei a aurora para passear comigo E eu falava baixinho nos ouvidos da aurora Olha aqui meu bem, assim é que se namora, não do jeito que seu pai quer É da porta pra dentro e não da porta pra fora É da porta pra dentro e não da porta pra fora O velho chegou e nós não vimos Ai meu Deus, é que foi a hora Vocês dois neste namoro, não tem vergonha de mim agora Ou atenda meu pedido, mando todos os dois embora Pois eu já falei que tem que ser assim É da porta pra dentro e não da porta pra fora E naquele mesmo instante Na mula risquei a espora Adeus velho impertinente, adeus minha bela aurora Pois sendo assim desse jeito, com você ninguém namora Pois seu pai só quer assim É da porta pra dentro e não da porta pra fora É da porta pra dentro e não da porta pra fora É da porta pra dentro e não a porta Pra fora da porta